Na manhã deste domingo, o PSB de Matão fez uma convenção aqui na Câmara Municipal para a decisão da presidência, dentre outros assuntos relativos às filiações. E eu vou conversar com o Neymadeira, que era o presidente até então, Nenê. Agora você sai do PSB. Era o presidente. Bom dia a todos. Bem, eu estou presidente do PSB há 12 anos. Isso dá um certo desgaste, dá um certo... Então, o estatuto do partido diz que a cada 3 anos tem que ser renovado. Quer dizer, é um processo normal. Estou passando a presidência para um irmão, um menino corajoso, um menino honrado, um menino que defende o Matão com unhas e dentes, defende o nosso povo com unhas e dentes. Então, e é com muito prazer que eu faço. Mas não estou saindo do PSB, estou no PSB, vou continuar. Se Deus me der a saúde, vou coordenar a campanha rumo à vitória. Hoje nós temos um pré-candidato a prefeito, que é o Dinardo Schettini. E vamos fazer de tudo para que ele seja o futuro prefeito de Matão. Você foi bem elogiado aqui, né? Olha, eu falo que aqui eu tive irmãos, né? O PSB é uma família. O PSB não é um partido de aluguel que cumpre ordens, essas ditaduras que estão acontecendo por aí. Não, o PSB é uma família. Tudo que a gente faz aqui, a gente faz em família. Muito bem. Vamos falar com o Trigo, então. Trigo, como é que você recebe essa responsabilidade da nova presidência do PSB? Bom, primeiramente, eu quero agradecer ao Ney imensamente pelo que ele fez para o PSB. Hoje, o PSB é o que é em Matão, graças ao Ney Madeira, que sempre trabalhou, sempre lutou. É um cara que tem um coração enorme, que ajuda muita pessoa na nossa cidade. E que eu conheci, hoje eu tenho um carinho especial para você, Ney. Obrigado pelo que você fez pelo PSB e que vem fazendo, tá? E você vai ser o eterno presidente, tenho certeza. E fico muito feliz por hoje se tornar presidente do PSB. É um grupo político que tem pessoas maravilhosas, pessoas honestas, pessoas honradas. E que eu fico feliz de participar. E está chegando novas gerações de políticos novos aqui na cidade, que é o caso do esquetínio, o trigo, né? E nós temos certeza que nós vamos crescer muito na política, nós vamos fazer muito pela nossa cidade. Em 2012, igual a gente falou, a gente vai brigar muito para fazer o dinário do esquetínio para o efeito da cidade. Nós vamos correr a cidade toda, vamos lutar. Lutar para que a gente possa fazer uma mudança, mudança para melhor. Olha, é de extrema importância pela questão democrática, né? O PSB é um partido que procura exercer a democracia o tempo todo, respeitando opiniões, respeitando ideias, sugestões. E nesse sentido, nós entendemos que hoje, com a mudança que nós tivemos, com a alteração que nós tivemos, nós respeitamos democraticamente os desejos do partido, de todos os filiados. E com isso, quem ganha é toda a democracia, quem ganha é toda a cidade. O PSB é um partido que vem de uma ascensão muito grande na cidade de Matão, é um partido respeitado, com pessoas idôneas, pessoas respeitadas no meio da sociedade. Neymadeira vai ser nosso eterno presidente, uma pessoa respeitada, esse grupo deve muito a ele, e nós sempre vamos buscar a sua orientação, a sua conversa, porque nós entendemos que o Ney, que conseguiu aí, com o seu jeito simples, humilde, mas leal e de palavra, uma pessoa de muita palavra, de muita convicção naquilo que faz, e ele conseguiu montar esse grupo. Então, nós queremos dar sequência nisso, né? E ajudá-lo nesse sentido. E lembrando que o Ney não nos deixará, porque hoje é que ele foi aclamado por unanimidade, e que o Ney é o nosso presidente de honra. Nós tivemos nessa manhã aqui um verdadeiro ato de cidadania, onde as pessoas vieram reafirmar o seu compromisso com o partido, e que isso é um ato de... exercendo a verdadeira democracia. As pessoas vêm aqui espontaneamente, a gente fica muito feliz com isso. E o que significa essa convenção para o PSB, para o partido? Significa para o partido um ato de democracia, realmente, e nós saímos muito felizes com, além das pessoas envolvidas diretamente no PSB, as pessoas que gostam do PSB, que partilham do mesmo pensamento, vindo aqui nos prestigiar.